O que é esses caras aqui na favela, mano? O cara paradão aqui, pô. Fala aí, fala aí. Tá parado? O que que tá precisando aí, irmão? Precisando o que, mano? Sou da favela, velho. Tá com essa porra dessa roupa azul aí, caralho? Vai ser doido? Tô. Não te avisaram, não? Você que quer que você inser essa merda aí? Lógico, vou andar com roupa vermelha fora. Os caras... Tá legal, mas aqui dentro você tá de azul, você vai achar que você é o quê? Calma aí, tudo bem. Fala, que porra é essa? Caralho, você tava com duas aí? Aham, tinha uma na minha mão. Eu vou botar isso aqui na minha mão, tio. Deixa eu te perguntar, já chegou os negócios aí? Droga? É? Não chegou ainda, mano? Daquela carga? É, não chegou. Ah, mano, ó. Cadê os caras? Mas tem que ir lá no local lá, cobrar eles, velho. Não tá pago isso, velho. É, fã. Essa parada tá paga, velho. Não pode ficar dessa... Deixar assim, não, mano. Pois é. Calma aí, deixa eu ir ali e você me ver o negócio rapidão. Caralho, começando mais o vídeo com vocês. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Caralho, todo de azul ali. Achei que ele já ia tomar um, mano, que eu tava desarmado. Mas ele passou uma carga aqui, né? Caralho, mano, já tem quase seis dias que a gente comprou um negócio e não chegou ainda. E só lá que em dois dias chegar, velho. Cadê os caras pra gente ir atrás, mano? Calma aí, retirar. Deixa eu ver o que tem aqui, velho. Não tem, velho. Não tem produto, só tem arma aqui, tá ligado? Só arma, só arma. Não tem produto. A gente vai dar um jeito de ir atrás desses caras, velho. Então já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, eu falei pra vocês que a série ia acabar, né, mano? Então, cadê, velho? Tem que passar o rádio pros caras pra gente ver esse negócio aí, velho. Porque sem esses negócios, como é que a gente vai ganhar dinheiro, velho? É o único negócio que rende, velho. Então, chegou o moleque agora. Não, agora não, faz o que uma meia hora. Ele chegou aí que ele falou, tô querendo trampar de aviãozinho. Eu falei dele, cheguei no baú aqui, peguei a carro, fui olhar, cadê as drogas? Aí eu falei pro Patatia, ele falou que a encomenda tava fazendo e não chegou até agora. Porra, o Patatia também é um palhaço, hein, mano? Tá ligado que o negócio tem que chegar muito tempo atrás e ele não dá o jeito nisso, velho. Ah, foda. E nós tamo sem colete também, que nós era pra ter recebido colete e já não recebemos, tá ligado? Que o, tipo, deu BO aí. Ah, mas cadê Patatia, esse palhaço, mano? Que pra gente falar com ele, velho. Tem que resolver isso aí, velho. Senão a gente vai ficar parado aqui dentro aqui sem fazer nada, mano. Tipo, não tem, não tem movimento, velho. Pois é. E, sem a, tipo, a droga é o único que tá dando rendimento e que nem o Dave ali, que é o moleque que tá ali embaixo. Sim. Ele falou que tem um cara querendo encomendar com ele a porra do algema e capuz, mas, tipo, é difícil nem essas bagaças. É só droga mesmo que dá de rendimento, essa porra. Vamos fazer o seguinte, já que por enquanto a gente não tem nada, vamos fazer uma carga de algema, capuz e placa. É. Tá ligado? Trazer tudo pra cá, pra deixar... Você deixa na sua casa, também deixa na minha. Que quando o pessoal precisar, então a gente já faz essa carraguinha e... Cadê o Dave? Ele tá aí? Tá ali embaixo, mas eu tô com o meu carro. Vambora lá. Ah, mas aí que tá, mano. Aquelas paradas lá pesam pra caralho, velho. Não tem alguma coisa que a gente possa utilizar, tipo... Tá ligado? Um caminhão. Será que ninguém tem um caminhão? Véi, dá pra ver se dá... Tá ligado lá no porto? Aquele dia que a gente foi lá na garagezinha lá. Você é. Não tem alguma ideia. Lá, se pá tem... Não sei porra, eu nem lembro. Se pá a gente consegue falar com os caras lá, consegue alugar um caminhão dos caras lá, Então, velho. Vamos falar, vamos ver com o Dave ali. Ele que é o gerente aí, que ele vai querer fazer, mano. Eu falei que vocês querem acabar sério. Vamos ver, mano. Eu vou tentar continuar, tá ligado? Eu tenho uma ideia. Porque senão a gente vai ficar só num círculo, tá ligado? Fazendo sempre a mesma coisa. Eu tenho uma ideia pra gente continuar sério. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então já deixa o like. Dave? Dave? Caralho, dormiu, tio. É isso aí, mano. Ah, peguei. Botar o capuz, a ungema nele, esconder ele, que ele não vai saber, mano. Você tá dormindo em pé, velho? 50 quilos, mano. Você sabe quantos quilos que cabem naqueles baús de caminhão? Ah, mano. Tipo, aquele caminhão de 100 mil, ele cabe um... Porra, acho que 80 quilos, se pá ou mais. Cara, quem tem um caminhão grande é o chefe aí, né, velho? É. Foda que ele também não tá aí agora. Tá de boa, né? Deixa eu pegar a roupa na mochila aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar aqui de eu voltar. Fazer o seguinte, guys. A gente vai tentar pegar uns carregamentos de placa, colete e capuz ali e esperar o rapaziada pra gente tentar ir lá atrás desse negócio. A gente encomendou já tem uns 6 dias, velho. Não chegou ainda os negócios. Então, já dou um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar esses acalhinhos no baú ali. Aí o que que vamos fazer? Vamos lá no porto lá. Eu tenho o contato de um cara que ele... Que ele já... Ele é caminhoneiro, tá ligado? Tô ligado. Eu vou ver com ele se dá pra chegar lá e alugar, tá ligado? Pô, calma aí. Deixa eu aguardar lá e tal. Vamos lá aguardar, vamos lá aguardar. Vambora, vambora, guys. Vamos lá fazer essa encomenda aí. Por conta que os caras não tão aí, tá ligado? Eu tô esperando eles aparecerem aí, mano. Pra gente fazer os negócios aí. Tô com uma ideia boa. A ideia inteligente, né, mano? É uma coisa que todas... Todas as facções fazem, né, mano? Então... Vamos ver se eles vão topar e querer fazer. E a parada da segurança, eu tô esperando o advogado entrar. Ah, porra! Caralho, eu preciso que você caia lá embaixo, mano. Cara, essa pessoa saiu correndo ali. Caralho, agora ele apareceu, velho. Porra, deu um ano, velho. É, emergência mesmo que aconteceu. Tá de boa, tá de boa. Entra aí. Ô, a gente... Já que a gente não tem nada pra vender aqui, a gente tá pensando em... Ele tem um colega dele aí que tem um caminhão pra gente ir lá pegar a carga de... Máscara, algema e placa, velho. Pra deixar aqui na favela. Porque senão, pô... Mano, e esse negócio, cara? A gente não deveria ir atrás desses caras, não? Que tá com os produtos, velho. Que cara? Os caras aí que tem 6G, que é pra entregar o negócio e não entrega, velho. Também acho, né, mano? O maior pai fica aqui parado esperando esses caras. A gente sabe onde que eles moram, velho. Chegou um cara ali. Chegou, chegou. Tomara que ele não tenha visto, mano. Os caras, espera um pouquinho. Deixa eu terminar de falar com ele lá. Posso tocar, cadê? Pra ele não ver o rosto. Ai, mano. Papai, eu tô comprando esse carro aqui. Eu preciso dar uma mexida nele. É uma zereidinha, velho. Você comprou o carro. Quer mexer e não tem dinheiro? Não tem nem dinheiro. Aí, aí tem de... Deixa eu ver, deixa eu ver se é bom mesmo. É um Dodgeão, né, velho. Carro de polícia americana, né, velho. Pega a visão. Esse carro, ele é muito pica. Só que, tipo assim, Ele sem turn, Tá ligado? Que ele tem quinta marcha. Só que ele sem turnagem, Ele, tipo, Tu pega 200 com ele E ele só libera a quinta marcha Quando tu tá pra mais de 220, tá ligado? E ele não pega isso. Tá, porra. Tipo, tu só pega isso Depois que tu Abrir a caixa de relação, tá ligado? A caixa de marcha, né, velho. Entendi. Tipo, tu aumenta a relação de marcha. O cara tá querendo produto? É. Ah, é foda. Vou tentar Arrumar pra mais alguma coisinha, velho. Vambora. Onde é que? Opa, 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 ô. Ah, que que é isso, mano? Carro. O cara passou direto, ó. Vê lá, vai atrás dele. O cara passou direto lá, velho. Vocês estão armados? Eu não tô, não. Ele parou ali. E aí? Fala aí, cumpaia. Fala, carai. É o teu malta, porra. Relaxa aí, irmão. É quem? Fumaça, ó fumaça, ó fumaça, chegou igual um gomadinho aí, carai, porra de terrinhos, carai, porra, burguês, peraí, ele vai querer ir lá não, esse burguês aí, vai ficar parado aí, e fumaça, vai querer ir com a gente não, chega aqui do lado, mano, você tá falando, porra, de cabeça, é merda, você tá dando umas queridinhas, mano, por isso que você, os vídeos estão um pouco pequenos, guys, tá dando isso aqui, ó, o Dom, ele tá trocando de VPS, tá ligado, VPS, sei lá, VPS, então tá dando essas merda aqui, desses problemas, velho, tá ruim pra gravar, velho, tá muito ruim mesmo, velho, vamos ver aqui, vou dar um corte aqui e já volto, tanto Uber pra gente pedir, de ver o, porra, de um Fiat, mano, tá de boa, tá de boa, tranquilo, tranquilo, bora aí, mano, sim, sim, senhor, sim, senhor, primeiro Uber aqui, eu vejo que tem Fiat, capacete, bora, 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 carai, gai, você viu, tem uma caída, Ainda, mano, agora a gente vai ter que ir lá pegar o carro e voltar, mano, é o seguinte, o, o, a porra do cara aqui, acabou de me dar um toque, o, 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 o principal, se é possível, é, vai ficar barato, né, mano, fica, fica, fica não, tio, fecha a cara, os cara de trás vão pagar mesmo, mano, eu vou fazer uma obrigação aqui, velho, o, 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 o Eu tô indo lá na garagem. De boa, de boa, tô chegando lá. Valeu. E aí, já tá quanto valendo essa corrida já português? Ah, fica uns 100 reais. 100 reais aí sim, hein, mano. Porra. Caralho, esse cara às vezes vem aqui pegar nós, cobra quase 38 mil reais, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Ué, que isso? 100 reais dá quanto em euros lá em Portugal, cara? Ixi, deve estar uns 20 euros, né? 18 euros. Eu disse que tu trabalhava no teu país, mano. Aqui é um país fodido, velho. Fica uns 20, 20, 30, não muito. Né, ruim. 30 euros aqui é quase 200 reais, velho. Ah, mano. Se bobear, deve ser uns 500, mano. Mas vamos lá. Ah, acho que tá só isso. Aí, aí, aí. Pega ficar, cada um dá 33 reais pra ele, cada um? Bora, bora. Qual que é o Paypal aí? Qual que é o Paypal aí, mano? 1,97. 1,97? 3,1900. Chega aí, eu vou te dar aqui. Eu tenho 33 reais na minha mão aqui, calma aí. Cadê? Alguém tem que dar 34 aí, mano, pra completar 100, velho. Como que é, bora? 3,197? Agora, ó. Sim, sim. 3,1900. Aí, ó. Pega aí, ó. 33 reais. Um desses dois ele vai dar 34 pra completar 100, né, morreu? A gente divide corretamente isso aí. Sim, sim. É o seguinte, deixa eu falar com a divulgada aqui rapidão, mano. Pra gente só finalizar essa parada aí. Cadê ele, mano? Opa, moça. Presta atenção de carona aí. Oi, tudo bem? Não, é que eu tirei minha moto, mas não tá aparecendo aqui. Ixi. Tem que ficar esperto que o pessoal tá roubando muito aqui na sua região. Que moto que é? Acho que é ele. Acho que é ele. Calma aí, calma aí. Deixa eu só terminar. Deixa eu falar um negócio com ele rapidão aí. Calma aí, rapidão. Será que é? Acho que é, acho que é. Ô, carai! Ô, pô! Que isso, mano. Calma aí, velho. Vou esperar até a doutora aqui já, mano. Calma aí, calma aí, velho. Sorte que a doutora tá aqui. Ô, doutora. Oi. A senhora, não sei se a senhora já tá trabalhando alguma coisa. É porque o rapaz ali, ele deixou a porta aberta e me atingiu. É porque eu não bati o ponto. Hum, entendi, entendi. Não, qualquer coisa eu dou uma passadinha lá, então. Ah, tá bom. Vai lá. Obrigado. Fala aí, seu advogado. E aí, seu tampão, hein? Tranquilo, tranquilo. A gente vai falar ali, rapidinho? Vamos ali. Vamos levar de cima ali, Maurício. Aí, boa. Tirou o carro. Vamos ali em cima ali, rapidão, ó. Bora aí, rapidinho. Bora aí, carai. Vamos ali. Pode deixar os caras entrar aí. Tá de boa. Aí, é carro, hein? Caraca. Ah, esse... A humildade tá no teto. Ah, é conversível. É esse, mano. Você falou pra mim que agora o juiz lá liberou a empresa lá, pra abrir a empresa. Não. Ele deu um despacho dele. Vou despachar o que você vai ter que fazer agora. De boa. Meu Deus. Ele pediu pra você fazer uma entrevista lá com a Polícia Federal. Meu Deus. E tirar um exame psicotécnico lá no SAMURO. Nossa, mas isso aí, vai te dar um papo. É... É... Eu tenho ficha que não tá limpa, tá ligado? Mas isso aí, acredito que não precisa ser problema, não. É... Ah... Ixi, cara. Ah, é louco. É o noturno? É o noturno? É o noturno, mano. Caralho, vou mudar. Deixa ele sair lá. Tirar esse cara daqui, mano. Não sai daqui, mano. Você quer esse cara? É o louco. Vai... Aí, como é que é o negócio? Eu tenho que ir na Polícia Federal? Primeiro, você vai aqui no SAMURO fazer o... Porque como é uma empresa de segurança, o juiz... Ele quer saber... Primeiro, se o senhor não é doido... Eita! Ou se o senhor não quer segundas intenções, sabe? Entendi, entendi. Eu tinha feito um teste desse antigamente, mas acho que eu tenho que fazer de novo, então. O SAMURO é mais tranquilo, tá? Sim. Agora, a Polícia Federal, o que que ela vai fazer? A Polícia... Ele quer saber se o senhor não quer... Tem segundas intenções contra essa empresa, né? Nossa, mano. Isso vai pegar pra mim. Perder sua casa... O senhor tem... Não. Não, o problema é que eu já fui preso já, né? Não, mano. Aí é o seguinte. Aí vai ser desenrolado lá na entrevista. Se der ruim, depois tenta recorrer aí da decisão. Nossa, aí quebrou. Mas enfim, olha só. A expressão tá bom. Olha só o que o senhor vai fazer. Lá no hospital é mais tranquilo. O senhor vai lá, vai fazer. Depois o senhor vai lá agendar lá pra Polícia Federal. Se o senhor tiver alguma coisa de legal nos seus carros, nas suas casas, você tira tudo. Entendi, entendi. Que eles vão querer verificar tudo, né? E por precaução, se o senhor tiver uma casa em uma comunidade, não sei onde o senhor mora, se o senhor puder tá passando isso aí pro nome de uma pessoa lá durante a entrevista, é bom também. Porque cê sabe que é tudo não é preconceito. Cês acham que quem mora em uma favela é bandido, então... Pode crer, pode crer. Mas aí se eu te falar assim, se eu conseguir uma casa na cidade, já dá um avanço? Não, cê pode ir na casa se quiser. Tô falando se tiver alguma. Por exemplo, eu tenho algumas casas. Tem uma casa aqui perto da cidade, tem uma casa lá no norte. Nossa, não é problema, mano. É bom se puder passar problema. Não, tô ligado, tô ligado. Porque se eu falar que eu moro lá, eles vão ficar meio que com o pé atrás. A gente entende, a gente sabe. Eles provavelmente vão pedir o comprovante dos seus carros. E o comprovante da... Comprovante do meu carro? Como que eu vou dar isso? Aí eles pedem lá, certo? Eles conseguem saber também as finançasções que você fez. Ah, tá. Porque os meus carros... É, eu comprei na concessionária e de pessoas também, né? É, porque você paga... É, mas você paga o IPVA do seu carro. É, eu pago. É, eu pago. Muito caro ainda, mas tá de boa. Exato. Então, mas aí é um... Comprovante dos carros que você tem. Nossa, mano. Esse... Esse negócio da PF vai quebrar, velho. Deixa eu te falar. Não, aí deixa eu te falar. Esse é o tipo de pensamento. Ah, quem vai andar armado aí? Você pode falar que você vai contratar pessoa de segurança... Exatamente. O pessoal que tenha o porte. Você pode falar até que um policial que tá na sua... No seu descanso, né? Não tá em trabalho. Exatamente. O oficial da reserva. Vai contratar policial, sim. Na inteligência, é bom. O senhor tem que deixar claro lá que o senhor não... Não vai comercializar arma. Que o senhor não vai comprar, não vai vender, não vai alugar. Que o senhor não vai andar armado aí pela cidade. Porque você não quer ter um porte. Você quer somente abrir uma empresa. Exatamente. Exatamente. Essa é... Você tem que passar essa segurança pra eles lá. Eu acho que por conseguindo fazer isso é bem tranquilo. Então, mas aí é que tá agora. Eu tenho que passar o dinheiro agora? Mais alguma coisa ou...? Não, não. Só depois. Só no final, isso. De boa. Então primeiro eu passo ali no SAMU. No SAMU. Pergunta e fala pra ele que eu tenho que fazer uma prova de... Como é que é a nota? Você vai pedir um... Um aula do psicotécnico lá de sangue alimentar. Psicotécnico, tá? Só botar alguma coisa aqui porque senão eu vou esquecer. Tá. Já tá anotado aqui, mano. De boa. Aí eu vou tentar ver esse negócio aí. Assim que eu terminar com os dois eu já entro em contato com você, né? Certo, certo. Isso aí. Tá de boa e tal. Vamos ali na garagem ali e tal. Nossa, mano. Isso vai dar ruim pra abrir essa empresa, velho. Aí lá na peste é só deixar bastante isso. Sabe o que? Não é pra limpar ficha nem pra tirar... Sim, sim. É só pra abrir a empresa. É só pra abrir a empresa. Entendi. Como que é uma empresa de segurança por isso que... Exatamente. É, eu entendo, entendo. É de segurança tem que envolver, velho. Caraca, que burro que eu fui. Pra que logo de segurança, mano? Valeu. Valeu, valeu. Aí depois eu dou um toque aí no seu celular aí, mano. Tranquilo, então. Se eu conseguir aí, você me avisa que eu comando e pular o juiz. Falou. Valeu, pessoal. Falou, bom trabalho. Agora a gente vai fazer o nosso negócio que a gente ia fazer, mano. Vambora. Vamos lá pegar um carregamento, tá ligado? Essa doutora aqui, mano. Mas depois a gente faz essa parada aí. Ô, doutora. Ô. Vou fazer uma pergunta. Claro. Depois eu tenho que fazer um negócio de psicologia na mente aí, pra saber se eu sou doido ou não. É lá mesmo? É, você precisa de um exame. É lá? Ela é com a senhora mesmo? Comigo, com o Matheus ou com o Tadeu? Entendi. Aí você, se você tiver as referências, aí você pode. Não, não tem pra ver não. É qualquer pessoa que for atender. Mas você, o exame que o senhor precisa fazer é pra tirar porte, alguma coisa? Não, é pra abrir empresa. Ah, entendi. Se o senhor precisar, então, só chegar no hospital. Eu só tenho que fazer um serviço agora e depois eu vou dar uma passada no hospital lá. Tá bom, então. Aí o senhor passa lá e procura por um dos três do psiquiatras que tem lá, tá bom? Sim, sim. Muito obrigado aí. Caralho, mano. Ficou mexendo esse braço toda hora aí, porra. É, tô com o braço machucado. Tchau. Caralho, tchau. Caralho, vai. É, abre aí. Tá ligado. Vambora, vambora, mano. Vamos lá fazer o nosso carregamento que tá foda, mano. Esse negócio vai dar ruim, velho. Esse negócio de empresa, velho. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Puta que pariu, velho. É um gado, né? Cadê? Bora lá o negócio do caminhão lá. Ué, no porto? Vamos lá no porto e a gente espera ele. É, eu vou lá, eu vou ligar pra ele. Mano, esse negócio de envolver polícia vai quebrar, hein, velho. Vai. Eu acho que ninguém vai aceitar isso não, velho. Se eu falar com o chefe, ele não vai querer não, velho. Envolver polícia, acho que eu vou ter que esquecer essa parada, velho. O que eu falei pro teu advogado ali, que às vezes ele consegue liberação do porto diretamente pro juiz, mano. Foda aí que tipo assim, o juiz... Eu tenho uma passagem só, velho. Eu tenho uma, mas também foi por tudo, cara. Nossa. Eu tenho uma, mas foi por tudo, cara. Eu tenho uma, foi por um dinheiro sujo, mano. Eu vou fazer o negócio do SAMU, mas antes de ir pra polícia eu tenho que falar lá com os caras lá da favela. Vocês vão querer ou não, velho. Porra, essa água aí tá me chamando, dá vontade de dar um pulo nela, velho. Vou botar salzinho aqui. Chama aí, chama aí. Então é o seguinte, cara, vou dar um cortezinho aqui, mano. Até o cara chegar aí que a gente pegar o caminhão e fazer as paradas, velho. Tô aqui no porto aqui, onde... É, é, na tua empresa. Achei, a gente tá ligando ali, mano. Deixa ele falar com o cara ali, já volta aí, mano. Já volta, já volta, já volta. É esse cara aqui que é seu amigo? E aí, mano, já pegar o caminhão ali, tá de boa? O cara ali já te ligou aí, né, velho. Fazer as paradas, né? É esse cara aqui que é seu amigo, mano? Ele não tá nem dando bola esses palhaços aqui, velho. Não, 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 não. Não, vai ser que era. Eu cheguei o cara à toa. Vambora ali, velho. Aí. Ô, é, mano. Mas calma aí, mas calma aí, mano. Cadê? A gente vai botar as paradas aonde? Deixa eu ver isso agora. Se é esse aqui que ele... Eu acho que seu amigo é palhaço, mano. Nem esse caminhão, não, velho. Mas cadê o baú? Se tiver o baú, é ele mesmo. Calma aí. Aí eu não sei, mano. Acho que... Tem carta de caminhão, velho? Tem nada, filho. Deixa o caminhão comigo que eu sei dirigir, mano. Já fica o caminhoneiro. Calma aí, deixa uma coisa. Só bem, só bem. Eu vou ver se eu consigo pegar o baú ali. Calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Engata lá, mano. Vai lá. Caralho, mas que bicho burro, mano. Que ele pegou um caminhãozinho, tá ligado? É, não vai dar. Pô, o tamanho daquela porra ali, mano. Como é que a gente vai entrar naquele lugar, velho? É, acho que vai dar ruim, mano. Vamos ver. Já deu ruim. Os parássos falaram que era ali que pegava. Tem que pegar o bagulho ali e tirar. Vai lá, vai lá, mano. Você tá certinho, vai lá. Ele nem tá perdido, não. Ele nem tá perdido. Ele tá fazendo o que tem que fazer. Vamos esperar, vamos ver. E o objetivo é usar o quê? A caçamba? Ué, o objetivo é a gente pegar uma caçamba pra botar os produtos dentro, né? Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Ué, mano. Esse bicho é burro, mano. Entendi agora essa. Vamos ver a explicação dele. Vamos ver, vamos ver, ó. O caminhão nós conseguimos. O problema é o baú. Ih, mano. Ih, como é que pega o baú, mano? Cara, deixa eu ver aqui. Mas se eu tenho alguém no telefone que tem algum caminhão, velho. Pra emprestar. Calma aí. Acho que achei a pessoa. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver se a J tem, mano. Ele é a VT possível, velho. Uou! Tá ouvindo aí? Tô, mano. Tô ouvindo. Deixa eu te perguntar a parada aí, mano. Você não consegue emprestar um caminhão aí, não? Fazer só um negócio? Um caminhão que tem a carroceria atrás, tá ligado? Empresto, mano. Você tá onde? Eu tô... Eu tô no porto aqui, mas dá pra mim ir lá na garagem. Você passar a chave, se possível. Aí depois terminar eu te devolvo aí. Ah, tá. Beleza. Então, mano. É porque assim, eu tô com... Você precisa de um baú ou carroceria aberta, mano? Não, baú. Baú fechado. Ah, o baú fechado eu vou ter que ir em casa ali, mano. Porque ele tá cheio de droga dentro. Nossa. E aberta, você tem? O aberto eu tenho, mano. Tem uma aqui no Mercedes lá, tá ligado? Mas aí que tá... Dá pra botar o quê? Quantos atrás dela? É... 120 quilos, mano. 120? 120 acho que dá, hein, mano. É, 120, mano. Deixa eu ver, calma aí. O que é que você falou aí? O baú fechado é 150 quilos, tá, mano? 120 dá, 120 dá bom, dá de boa. 120 dá, mano? Eu vou ir na garagem e pegar a chave com você, então. Ah, beleza. Você quer me encontrar na casa lá? É porque eu tô com o pessoal aqui, a gente vai fazer um negócio aqui rapidão. É porque eu achei que tinha caminhão já, tá ligado? Pode crer, pode crer. Aí eu vou passar aí só pegar a chave rapidão e depois te devolvo aí. Tá, tranquilo. Fechou. Que boa. Aí, achamos um caminhão. Cadê o carro? Vambora lá. Tá boa. Aí você bate num cara ainda, mano. O cara vai vir a entrada de você, tio. Não faz nada lá. Pô, mas você que dá a cara errada, tio. Não é o cara não, velho. Pô, você pega uma Scania, mano. É foda, né? Vambora. Se levar pra favela a gente faz isso. Esse tem mais alguém aí pra fazer. Dá nada, tio. Contra a mão, olha o dedo do carro. Contra a mão de menos, pô. Vai que alguém dá de frente aí, cara. Pô, se a polícia estiver aqui é porque a gente tem que ser preso mesmo, velho. Ninguém tá com nada de errado? Vocês estão com algo de errado, né? Por isso, pô. Você podia ir na contramão, até de ré, mas se quiser. Você ia de ré na contramão, o cara ia achar que você tava na mão certa, tá ligado? Quando você ver a polícia, você tchufa de frente, tá ligado? Pô, você tem que ser inteligente, às vezes, mano. A burrice aí atrapalha, mas tá de boa. Calma, calma. Deixa eu falar com o Vin Diesel aqui, velho. Vem, Vin Diesel. Ah, tá. E aí, mano? Então, acabei de guardar. Era uma moto rosa? É, era essa aí mesmo. Então, eu guardei ela aí, porque... Ai, que susto, moço. Obrigada. É, eu falei pra ela aí, que tá tendo muito assalto aí. Não, é porque o seu Zé hoje, eu acho que ele acordou mal-humorado com ele. Eita porra. Ele tirou. Caralho, dirigiu certinho ali, velho. Não mandou. Caralho, deu uma porra. Exame de visão aí, tá bom? Não tá. Aí, tirou, tirou a moto correta, hein, mano. Caralho, achei que era você, pô. Sai de moto, velho. Você tá vendo, cara? Cadê? Pega a chave aqui, mano. Aí. A gente vai fazer um negócio ali e já te devolva aí, mano. É, né. Dá uma conferida no baldeiro aí, mano. Não tem nada. De boa, deixa eu pegar aqui pra ver. Ah, mano. Eu queria tanto ter o prazer, mano, de dar um tapão nessa carreca, mano. Rapaz. Pior que é o urso, mano. Na real, dá vontade mesmo. Cadê? Deixa eu ver. Retira. Tá porra. Calma aí, deixa eu tirar o caminhão daqui antes que dá merda, velho. Caralho, tamanho do caminhão, velho. Ixi, trancou. Eita, mano. Vai fazer carregamento aí, mano. É, a gente vai carregar leite. Calma aí. Você quer uma escolta, mano? Eita, não. Tá de boa, tá de boa. A gente tem um negócio ali. Calma aí, deixa eu ver aqui o baú. Aí, tá de boa, tá de boa. A gente vai fazendo um negócio ali e depois de terminar eu te dar um toque lá. Que babou aquele negócio lá, eu acho, hein, mano. Não dá nem preso aí, velho. Tá de boa, mano? É, eu vou falar com o chefe lá. Porque... Eita, porra! Ixi! Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Que que é isso? Aí, mano. Aí vocês estão me quebrando, velho. A porta do danhão, velho. Aí não. Aí foi vocês. Vocês vão ter que mandar alguém que sentar isso aí, velho. Calma aí, mano. Tem que mandar o mecânico soldar a porta de volta aí, velho. Não, chama a mecânica aí, mano. Pra soldar isso aí, velho. Chama, chama que eu tô segurando a porta, cara. Chama, chama que eu tô segurando. Não, você tá segurando o quê? A porta tá no chão, velho. Mas ela tá segurando pra ela não cair, cara. Ô, ela vai cair o quê? Ela já tá no chão, mano. Já tá no chão, velho. É, mano. Tá pisando na porta aí, tá vendo não, mano? Deixa aí, deixa aí. Deixa o cara vai consertar aí, velho. Cheguei. Então, o negócio que deu ruim lá... Tem ninguém olhando aqui, não, velho. Tá de boa, tá de boa. Então, deu problema lá. Porque os caras tão querendo envolver PF, velho. Como assim? Porque eles têm que conversar comigo pra saber se eu vou fazer alguma coisa com a empresa ou não, velho. De segurança. Aí depois que eu passar no SAMU, tem que ir na PF. O advogado falou. Caramba, mano. Mas por causa da... Tipo, de ser segurança o bagulho? Né? Ah, e quebre, mano. Ah, e eu tenho que conversar com os caras da favela, vocês vão querer continuar isso, tá ligado? Daí já não é comigo, né? Já era igual pro cara que você tá aí? É, então o cabelo já tava... Não tava nos conformes, hein. Ah, vocês que quebraram, tio. O chão meio que quebrou. Vocês não. Se viram, mano. Eu não tinha dinheiro pra pagar essa porra, não. Cara, chama aí, chama aí com coisa, vai. Chama aí com coisa. Eu fui abrir a porta no que ela... Tipo, ela chegou no bagulho ali e ela caiu. Vai, vai. Chama aí. Chama aí com coisa. Já chamou? Os moleques falaram bem assim, ó. Se o mecânico virar ali, eu dou um buraco. Aí do nada você virou, tá ligado? Do nada você virou e esse cara agora não tá sumindo aí, ó. É, né? Beleza. Os moleques vem aqui, né? É, os moleques. Eu não fui não, você é louco. Esse aqui, esses bracinhos aqui é pra ir dormir todo, né? É, tô falando com essa roupinha dele aí, mano. Tem que assumir as paradas aí, mano. Tá de brincadeira. Vai falar que não é verdade. Você também não ouviu ele falando isso aí, não? Ali? Eu escutei. Eu tô dando papo, mano. Aí é. Da real, eu falei assim, ó, se o mecânico virar agora ou do buraco. Do nada o filho da mãe vira, mano. Aí é lógico, eu não tava gravando, né, mano. Eu tava falando só de boa aqui pros moleques, mas tava brincando já. Mas aí é isso, não tem nada contra. Mas também não tenho nada que tá ligado que me insobjeta ter que fazer isso, tá ligado? Alguém tá me ligando. Oi? Mano, acabei de limpar o outro caminhão aqui. Se precisar dele também, mano. Tá no jeito já, beleza? Eu vou ver aqui porque aparentemente só eu tô com a grana pegar os negócios aqui. Os idiotas sem dinheiro. Vocês vão pegar o que aí? Eu vou pegar a mercadoria pra levar lá pra favela lá. Aí eu vou ver se caso o pessoal quiser mais. Aí eu pego o pessoal com vocês aí, com você. Mas eu tenho que fazer a primeira viagem pra ver se vai dar certo. Calma, mano, eu ia até te falar. Eles vão demolir aqueles barracos lá, né? É, eles vão demolir aqueles barracos lá do lá pé d'água, né? Não, acho que a favela de vocês também não vai. Vai demolir a favela nossa, louco? É, pelo que eu vi, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Vai demolir todos. Ô barbudo. Eu acho que negócio é isso. Eles vão demolir a nossa favela? Vão. Por que? Que parada dessa? Eles vão demolir a nossa favela? Pelo que eu fiquei sabendo da prefeitura, vão demolir a nossa. E eles vão ter que mudar a residência de novo. Caralho, calma aí, isso aí eu não sabia não, velho É, então, porque ele vai aumentar, né, mano Vai ter uma construção nova a SPA, mano E terça-feira a SPA, mano, isso aí Nossa, mano, você vai ter que guardar muita coisa nesse caminhão seu aqui? Hum, entendi, entendi Ah, o caminhão tá limpo aqui já, mano Aí o caminhão, pô, o caminhão seria até uma boa pra gente guardar as coisas dentro do caminhão, né Exatamente, seria boa mesmo Ah, então, que isso, mano O cara tirou a porta de novo do caminhão, velho Ah, não, velho Que isso, mano Ah, não era pra você ter ouvido o celular, calma aí Porra Ai, meu Deus Porra, velho, na moral, velho Eu não vou pagar isso aí, não, velho Eu não vou pagar isso aí, não, você deve se virar, velho Não, ele quebrou de novo, ele paga Caramba Que isso, velho Vamos fazer o seguinte aqui, então, ó Vou encher ele Aí depois te dou um toque aqui, de boa? Ah, de boa, o outro tá limpo aqui, mano Vou ficar dando um rolozinho com ele aí, velho De boa, de boa, te dou um toque Valeu, valeu Porra Porra, na moral, velho Aí, vocês se viram aí, mano Na real, eu não vou pagar isso aí, não O caminhão tá meio fodinho aí, velho Duas vezes que ele entrou, duas vezes que ele quebrou a porta Que isso, mano? Caralho Olha o Fuscão doido, mano O cara tá sem braço O cara é sem braço, tá dirigindo o Fusca? Olha, ele perdeu o braço agora, mano F total, velho, o braço dele agora Caralho Mano, o que que deu aí, velho? Caralho, o cara perdeu os braços, velho Calma aí Vê se o braço dele tá aí dentro Calma aí, vê se tá aí dentro o braço Vê aí, vê aí Calma aí, para aí, para aí, mano Para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Abre as portas tudo aí Abre as portas, abre as portas Abre as portas, abre as portas Porque dependendo A gente pode botar no gelo o braço dele Para ele botar de volta, mano Cadê, cadê? Mano, como é que esse cara tá dirigindo esse carro? Ele não tem braço Ah, não, é não Essa mala aqui deve ser aquele sistema novo da Google Tá ligado? Que o carro dirige sozinho, mano Ah, adaptado Eu tu sabia O carro da Google que dirige sozinho, não é? É, pô Ah, pode crer, mano Que susto, velho Eu achei que você tinha perdido o braço, mano Mas calma aí O Samu já tá chegando aí, de boa? Você perdeu o braço Não perdeu o olho, não, velho Calma aí, mas na real Você ligou pro Samu? Não, não liguei não, velho Calma aí, vou ligar aqui, mano Os palhaços não ligaram, não Vou dar uma help aqui pra eu levantar, mano Como? Pra eu levantar? Você não tem braço? Calma aí, calma aí, mano Ah, eu tô botando aqui, ó Acidente de carro Homem sem braço dirigindo o carro Vamos ver se ele aparece rápido aqui, mano Tu tem que pôr isso Pronto, mandei aqui Calma aí, calma aí, calma aí, senhor Aí, já tá vindo já, já tá vindo já Só esperar aí Tá sangrando Ah, mas aí, mano Eu não sou médico, tá ligado? Já fui médico uma vez na vida, tá ligado? Por um dia Mas se eu botar a mão em você Eu não sei qual o seu tipo de sangue Se você pode vir passar algo, tá ligado, mano? Fala aí, fala aí Não, tranquilo Aí, o bagulho é que você Na moral, você tem que aprender A dirigir o carro e andar mais devagar, tá ligado? Cheguei aqui na praça aqui, velho De boa, de boa Só esperando tá chegando aí, mano Que que é que deu aí? Sim, tá com a cara De boa, a gente tá indo lá pra favela agora Talvez você vai querer até fazer um negócio com nós aqui Que a gente tá precisando de ajuda Cuida com esse caminhão aí Ô, para de dar ré aí, mano Você é louco? Vai deixar o cara vir no seu mesmo? Ah, eu não sou Samu Eu não sou Samu, não Deixa o Samu burro Não, tu vai ver essa porta Esse caminhão tá pod, mano Tá, não Vocês são burro É o seguinte Eu tenho que passar no banco lá Pé da favela lá E pegar dinheiro, velho Vamos lá Deixa o cara... Deixa essa roupa também Essa roupa também dá pra pegar Cara, o cara sem braço Dirigindo um fisco Olha o Samu aqui na frente Nossa, o cara... Meu Deus, o cara é de moto Samu, lá atrás tem mais um Fala, fala que tem mais um lá atrás Tem mais um lá atrás Vambora, vambora Aqui é motorista, né, mano Se a polícia parar, qualquer coisa O caminhão é céu Meu tio, filho Tô aqui dentro da frente Bem sozinho De boa Tá isso aí, tá isso aí, velho Caralho Não tem freio, não, mano Tem freio, não Caminhãozinho que é massa Tem que vender a casa até a terça-feira, né Então, acabei de ficar sabendo Que vão demolir a favela, é isso? Vão demolir A gente vai construir uma maior aí Ah, aí sim, mano Agora eu te falar Onde que a gente vai botar os negócios? Então, a gente vai ter que Bolar um bagulho aí, velho Então, já tem em mente, tá ligado? Tô um pouco avançado na sua cabeça, tá ligado? É, é que eu tô falando mesmo Eu consigo pegar dois caminhões Emprestados E eu consigo também pegar Algumas casas emprestadas Algumas casas seria só Tem, velho Tá, aí que tá Aí tem que esperar o pessoal chegar aí Pra gente fazer isso aí Essa parada Demorou, demorou Ah, eu tenho três casas O cara tem três casas? Caralho Você tem três famílias, velho? Duas perto da Grove E uma lá no norte Leva as placas, né? Vamos levar a placa Nem mexi, velho Vambora, vambora Vamos na favela lá E vamos... Eu tenho que pegar o dinheiro aqui Eu vou pegar o dinheiro aqui Vou lá na favela A gente vai definir Pra pegar essas paradas ali, mano Porque, vocês lembram, né? A gente foi fazer um comboio Pra trazer dali pra cá E deu aquela merda De dez policial caiu, mano Então a gente tem que pensar Muito bem o que a gente vai fazer Já volto Se for, mano A gente vai ver Aí sim Aí, caralho Caminhão do leite aí, mano Caminhãozinho do leite Caminhão do leite É do gás É leite, mano É gás O cotijão grandão Cuidado aí Então, o negócio é o seguinte A gente vai fazer A gente vai pegar as mercadorias Lá naquele local ali Da fazendinha, né? Aham O problema é que pode dar Aquele problema aqui Daquele dia, né? A gente foi lá Achando que ia ter nada Tinha umas trinta polícia É... Então, eu tô achando Que é bom alguém Ir armado atrás Fazendo aquela escoltinha, velho A gente tá em quatro aqui? Quatro Quatro Então, vamos fazer o seguinte Vamos consertar esse doge aí Você vai sozinho Ou inscrito no caminhão E a gente vai tudo armado No carro de trás, entendeu? Você também vai armado Eu também vou armado? Vai, também Qual arma? Aí... A capo Pode meter a cara Tá porra Ixi, alguém quebrou alguma coisa aí, mano Tá dando briga aí? É Aonde? Eu vi um vidro quebrando, mano Caralho Se... Se o bagulho chegar à polícia Nós vai tá muqueado lá Nós mete bala Entendi O que que tá abrindo aí, mano? Quem tá abrindo o baú aí, tio? É esse tonto aí, ó Ele tá abrindo por que o bagulho aí? Quem abriu o baú aqui, tio? Pera aí, vou mandar mensagem E aí, chegou o careca aí Escareca Ah, tá levando seus negócios aí? Não, então Eu vim ver, mano Vou precisar de 550kg Mas acho que nas casas lá dá pra pôr, mano Não, mas... Mas você tá querendo comprar? Não, não, é porque eu tenho... Meu barraco tá cheio, né, mano? Ah, você tá tirando do barraco Levanta pra sua casa É, precisa tirar também, mano Ah, é, tá certo, mano Daqui o negócio lá da sua vela Que vai mudar, né? É, então Ele vai ter que tirar os produtos Ah, sim, entendi Não, de repente, mano É... Mais tarde de encontrar Não sei se vocês fazem uns contos aí, tá ligado Demorou, demorou É, aí Você não só se vê aí Então, a gente tem o Gabriel Silva Que realmente existe esse cara Do cabelo branco e da Hornet branca E aí? Esse cara é da Polícia Federal Ele é da Polícia Federal? Federal, é Ele me pegou Lá na frente do hospital Nossa, já vai falar com ele ali depois Com o gerente ali, velho Que tem que... Ele tá com a patente mais alto Ele tem seu número, né? Ou não? Ele tem... Eu não sei Eu não sei se ele tem Será que tem, mano? Não, tem que tentar um problema, tá ligado? Porque ele pintou o cabelo de... Não, esse cara aí Esse Gabriel Silva Ameaçou o... Calop, mano Mas então... Aquele bruxo lá que nós passou Ele falou que o Gabriel Silva Falou que você tinha uma empresa Não é assim? Pior, mano Como é que esse cara sabe Se eu nem abrir empresa nenhuma? Então Oxê É, seus amigos Você confia aí, mano Tomar cuidado, né? Ah, eu acho que ele não abriu a boca, não Não sei, não sei Depois a gente vê essa parada aí Mano, eu vou resolver um negócio aqui Depois nós acertamos isso aí Já, já E pra isso... Tá, tá uma parada aqui Que a gente acabou de receber Uma informação interessante O cara acabou de sair daqui Ele virou esquerda Tem dois PF ali na frente Dois PF? Dois PF, mano Na esquerda lá Lá na última garagem Lá na última garagem Lá na última garagem Vamos pegar a cá Vamos pegar a cá lá Vamos, vamos 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 A gente tem que estar equipado Para fazer esses negócios Falei para vocês Você vê É uma parada simples Para ele comprar um negócio Olha o troço que já aconteceu Caralho, velho Caralho, velho Qual é, mano? Você comprou essa carta aí, ô animal? Foi Pô, você deixou com sangramento médio, velho Como assim? Pô, você me atropelou, velho Caralho, velho Foda, velho Nossa, aí eu tenho que ir lá no hospital, mano Nem pega aí não Não pega a parada aí não, velho Alguém tem que me levar lá Alguém tem que dar de carro aí Eu Vai com a minha moto, pô Vai com a minha moto Relaxa, vamos com o cara Meu carro é novo Se quiser eu posso te dar a moto aqui É a rápida, velho Fica a minha moto, é mais rápido, pô Deixa eu ver se tem alguma coisa É que não para não, velho Porque o cara tem que Tem um machado Ué, não parar não, por quê? Que você tá sem placa? O cara nem queria que eu voa até a moto Esse cara é quase É, mas o negócio é que eu vou ter que dar fuga à toa, mano Tô sangrando, velho É, só você falar o nome da pessoa certa Do dono da moto certa e já era É, qual que é o seu nome certo, mano? Eu só te conheço como... Tá ligado? Pablo Escovara, velho É, vou chegar, é Pablo Escobar Vou falar pra ele Aí tu tá fudido Que o nome é o maior traficante É Pablo, vou falar que é Pablo Aí você vai atender aí, mano Já volto Vou dar um corte aqui, guys Já vamos direto fazer o negócio Ah, acho que ela vai estar saindo já, a PRF Vamos ver Eu volto talvez até pra tomar a batida da PRF Nessa merda Nossa, quebrou, mano Aí, quebrou ali agora, hein Tenta enrolar, tenta enrolar Nossa, a PRF pegou a giota, mano Caralho, vou tentar enrolar a PRF, velho Calma aí, eu vou tentar enrolar, velho Eu vou tentar enrolar eles aqui Eu vou falar que tem uns caras roubando aqui na frente Os carai, calma aí Mas aonde que tá os caras? Tá aqui na frente do lugar onde a gente ia comprar as paradas Nossa, velho Ô, polícia Ô, polícia Mano, agiliza aí, velho Tinha uns caras ali na frente Querendo roubar ali, ó Pé da fazenda ali Pé da fazenda ali Tinha uns caras Tinha uns caras Pé da fazenda de moto Querendo roubar os outros ali Caminhão deve passar lá na frente do cara ainda Lá, ó É uma moto preta Exatamente Estilo essa daqui Só que preta Os caras tá com preto também? Não, não Os caras estavam com a roupa meio azul Azul Com uns detalhes brancos Aí eu não vi, doutor Porque Eles estavam meio que atravessados na rua Tipo assim, ó E aí eu me dei meia volta, né Tem dois, Escobar? Pé da fazenda Pé da fazenda Muito obrigado, doutor Cancela, cancela, cancela Aparentemente o cara não tinha nada no caminhão Porque a polícia liberou ele Ah, então beleza, então Cancela, cancela Tive que inventar uma história ali Quase que eu tô me quase Tá, mas aí que tá, mano A gente tem que comprar a parada ali E a polícia tá ali naquele local, véi Vem pra cá que a gente vai de a cá pra lá Tá, mas aí eu tenho que passar no hospital primeiro Que eu não fui indo Então, então vai Já volto, guys É, irmão, vou deixar a moto aqui Tomara que quando eu voltar Ela tenha aqui ainda, hein, mano Pode crer, pode crer, pode crer, mano Deixar ela aí, já volto Vou nem trancar, tá ligado? Tá, o problema é o seguinte Você emprestou a moto Mas tá ligado? Como é que eu vou trancar ela, mano? Vou deixar aberto Na frente do hospital, o cara não rouba, não É, já deu papo Tem dois caras perto da sua moto Fazer que eu quero a moto ali Que eu não voltar Vamos ver se vai tal não Boa noite É, tá, o sol tá queimando ali Boa noite Ô, doutora, deixa eu te perguntar É que eu queria tomar um remédio aí É que eu não tô te ouvindo Vem aqui, ó Correto Vambora, não tá ouvindo Eu acho que ela que tá com o teu peito precisando Então já volta aqui, guys Não vou gravar isso aqui não, velho Senão vai coisar muito tempo Ai, ai Prontinho Vai herder um pouco, tá? Pelo menos nos primeiros cinco minutos vai herder Mas eu vou colocar aqui Depois você vai sentir que vai ter um alívio instantâneo aí nas suas costas Sim, sim E eu vou te passar um remédio aqui pra poder cicatrizar melhor, tá bom? Pode Pode virar Pode pegar a camiseta do senhor? Pode ficar em pé? Porque se eu virar pode ser que saiu Ah, então evita de colocar a camiseta agora É, só pra... Deixa eu prescrever um remédio pro senhor aqui Sim, senhora Um remédio também é japonês? Que o produto aqui deve ser bom mesmo É, esse produto é ótimo, maravilhoso É tipo, estilo aquela pomada canela de velho, sabe? Não é Aquela ali, minha filha, bate ó E aí, Fizito, cadê você, mano? Porra, o cara tá falando no rádio aqui, mano, não posso falar Deixa eu só pegar o rádio aqui, só você falar o negócio Calma aí que eu já tô voltando aí Aí o senhor vai utilizar, tá bom? Pede pra alguém poder passar nas suas costas, tá? E fazer o curativo durante três dias, tá bom? Sim, sim, senhora Muito obrigado, hein Imagina a camiseta lá, ó Cadê? Deixa eu pegar aqui Tá ali, ó Não coloca a blusa, né? É, eu vou botar depois, depois eu coloco Tá bom, então Muito obrigado, hein Rebelo, rebelo Depois eu vou voltar e fazer aquele negócio lá do teste Ah, tudo bem Não é rebelo, não Quer rajar? Deixa eu ir lá, tem que ir correndo Mano, cara, isso eu vou correndo ali, véi Vamos voltar, vamos voltar É um tiro só pra você tá tudo aí Mano, meu carro e moto tá lá, mano Dá só um tiro pronto Bora, vamos embora Relaxa Os caras ficaram ali, mano Tô voltando aí E a moto ficou aí mesmo, hein, mano Pode crer, mano É nóis aí, hein É o que? Não entendi É foda, a polícia é assim mesmo, mano Mas ela foi pra onde? Pra qual direção? A gente foi preso ali embaixo, mano Aí ela subiu a estrela, foi pra lá Pode crer Pode crer, valeu, valeu Valeu pra informação Pra cá do caralho Mano, a polícia tá rodeando toda hora aqui, véi Será que a gente faz isso agora, mano? Dá pra ir por trás? É, a gente vai por trás, tá ligado? Só na parte de barro, né Deixa eu tô voltando aí Se eu ver aulas aqui, eu dou papo Foi impressionante, né Sabe que a gente vai tá Tá demonindo a favela aí E os caras tá rodeando aqui, né Sabendo que a gente vai sair com droga E esses bagulho, né É, mas aí que tá, né Informação é a informação Aí a disciplina é o que tem na mente, tá ligado? Você entendeu? É, caralho, tu calado é um ótimo pueto, hein Que isso, mano Isso aqui é tudo Inteligência artificial Ela tá voltando aí, cara Cadê? Roubaram agora? Vocês estão com o dinheiro sacado já? É, eu tenho dinheiro aqui, não Eu tô levando 21 mil aqui Acho que dá pra comprar pra botar no caminhão, né Acho que dá Tá, calma Bora, tu entra esse cara aí, velho Bora, esqueci Vai no caminhão, né Eu vou no caminhão, vou no caminhão Quem é esses caras aí? Vambora, vambora, guys Vambora, vambora Vambora no caminhão aqui A gente vai encher de parada aqui Nossa, tô vendo que a gente vai dar ruim isso A gente vai falar com a gerente aqui, peraí Tá, tá Vambora Nossa, tô sentindo que isso aqui vai dar ruim, velho A gente vai ter que fazer Eu sei um caminho máximo pra gente fazer, velho Ó, a gente vai fazer isso aqui A gente vai sair aqui Vai pegar essa estrada de barro Depois a gente pega essa outra estrada de barro Vira pra cá E entra na fazenda aqui, ó Entra aqui na fazenda, ó Essa aqui é a fazenda Então a gente sai pela nossa favela Certinha Saiu Virou pra cá Vira, pá Entra de barro de novo Vira pra cá Já era Eu já tenho já o caminho correto pra gente fazer, mano Safe, hein Que? Que que é? Espera aí, espera aí Calma aí, espera aí Viu na frente aí você Vem, vem, vem no Dodge, pô Vai na moto não Eu vou na moto, pô Pode ir, pode ir que eu vou na moto Qualquer coisa se a gente for parado, velho Vocês vão ter que ajudar nós, hein Que não dá pra sair do quadinho Tem dois no caminhão, é isso? É, tá Eu e mais um Eu vou fazer um caminho aqui bom, velho Só seguir A gente só vai ficar dentro da estrada de barro mesmo Acho que é meio difícil de pegar por isso mesmo Eu vou indo, eu vou indo Não vou dar 100% de certeza disso não A gente vai botar tudo dentro desse negócio de leite aqui, tá ligado? Os produtos Vambora Tomara que dê certo, mano Isso vai dar ruim, não Não vai dar ruim, não Vambora Alguém dá uma olhada aí e vê se consegue enxergar alguma coisa, hein, mano Vambora, vambora Nossa, vamos aproveitar, velho Nada, 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 nada Tá de boa, tá de boa E já vai virar aqui, já Apaga os farol, apaga os farol Tem como não? O carro não tá desligando os farol Fota fogo, mano Joga essa merda fora Vambora, vambora E tá dando certinho, mano Tá dando certinho isso aqui Vambora, vamos passar aqui reto Tá, agora pra posicionar o caminhão Eu vou deixar ele na frente não, né, velho Tem que deixar um pouco atrás, escondido Vamos subir aqui essa estradinha Tem boa Deve ser algum descendente de americano aqui, ó Bandeirinha Caminhozinho louco, hein, mano Nossa, mano Nossa Eu não sabia que tinha esse troço tão alto assim, não, velho Caralho Nossa, eu tô tendo que ir na quinta marcha aqui do caminhão, velho Porra, essa aqui do lado aqui, mano Isso é um tronco de madeira, alguma coisa? É É um tronco Caralho, achei que era um cara agachado É, mano Como assim, ó, cara é gordo Mano, esse... é Mano, essa lanterna, essa luz de vocês é foda, hein, velho Não dá pra desligar, velho Poxa, a minha moto tá apagada, pô Tá, não, velho Poxa, pra mim tá Vamos deixar na parte de trás, velho, tá Vambora, vambora Viamos certinho Tá, porra, caminhãozão, velho Caminhãozão, tio, ó Aí, cada um que tá de a casa Só deixa o Skizip comprar os bagulho aí Fica tudo na... Tá, vou esconder o caminhão, velho, aqui, ó Olha esse doge aí Esconder o caminhãozão aqui Não pode deixar ele ali do lado mesmo, Skizip Pode deixar do lado Tem certeza? Certeza, ele compra e já guarda A polícia passa ali, mano Toda hora, velho Eu vou estar aqui, velho Mas vai estar aqui na moita aqui É, então vai, então Mano, é arriscado deixar o caminhão ali, velho Pronto Sai de caminhão e fica aí de contenção aí Que eu vou comprar as paradas Utilitários, comprar Comprei bastante algema Já vou botar aqui já Fica nas moitas aqui perto, pô Comprei 18 algema 18 algema, quanto dinheiro que eu tenho ainda? Acho que tem dinheiro pra caralho ainda Vambora, vambora 18 algemas Se vir em polícia, espera ele sair do carro e abordar o esquizito, viu Não atira quando estiver chegando, não Quanto capuz? 22 capuz, tá de boa Vamos botar rápido, rápido Isso aqui é muito tenso, velho 22, tá de boa Utilitários, comprar Placa Placa é muito caro, tá ligado? Vai o dinheiro todo, mano Ó, estão com 5 mil ainda, velho Deixa eu botar aqui Nem o sinal de polícia 16 placa Comprar mais duas, quatro placas aqui 1, 2, 3, 4 Algema a gente compra duas Quanto dinheiro a gente tem? 20 algema, 20 capuz e 20 placa Tá de boa? Depois a gente pega mais? Ah, pega... Lockpick, Masterpick Eu tô com 10 mil aqui Ah, então traz aí Traz a grava Traz a grava Leva lá, leva lá Comprar Cadê, 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 cadê? Deixa eu botar aqui Caralho, isso aqui é pesado pra caramba Masterpick, velho Nossa, Masterpick dá pra pegar só em 2 em 2, velho Nunca vi o Masterpick mais pesado na minha vida Pois é Nossa, já fui quase surto Só com o Masterpick, velho O peso ali da parada, velho Agora eu vou comprar o Lockpick O máximo que der Nossa, foi 2 Lockpick Que isso, mano Já deu tudo aqui Mas dá pra comprar Essas Masterpick ferrou Vambora Vambora, 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 vambora Mesmo caminho Vambora, vambora, guys Carro, 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 carro Nossa, passou um carro lá atrás Só que ele é branco Acho que não era nada da PF, não Vambora Olha lá ele lá na frente É lá na frente, tá Caralho, que susto, velho Relaxa, só toca barco Vambora, vambora Dá devagar com esse caminhão carregado aí Calma, tio Aqui é o motorista Aqui é o caminhoneiro, mano Vambora, vambora Seguirá bem caminhoneiro Sai a primeira pessoa da, mano Nossa, a primeira pessoa disso aqui, velho Cê é doido, velho Caralho Só o relogião de ouro, mano Aqui Nossa, tem que devagarzinho aqui, velho Nossa, mano Ficou um pouco escuro, velho Por causa do mod gráfico Deixa eu ver aqui Aí tá indo de boa, tá indo de boa Tá indo de boa Até agora nada de polícia, mano Esse é o principal, mano Agora a gente vai ter bastante mercadoria lá, velho Porque tava sem nada, velho A gente tava precisando de alguma coisa Pra vicirina, velho Tá, porra Tá de boa aqui ainda Bateu aí? Não, tô aqui atrás de você Pra você que você tinha batido Peguei 20 mil meu depois Eu quero de volta Sacanagem, esse farol desligou Vou nem ligar pra ver se vai dar merda Safe, hein Conseguimos, hein, mano Conseguimos, hein A carga mais safezinha, mas Foi ali, pô, parado e já voltou Você vai querer deixar na sua casa Isso aí? Ou no baú? Mano, aí que tá, velho Não tem que tirar as paradas da casa, velho Aí então Aí eu não sei se eu deixo já Porra, eu não posso deixar É, eu posso deixar no caminhão Mas, porra Ir lá na garagem Pegar isso aqui É o osso, hein, velho Você que sabe, porra Nossa, agora que eu tô pensando Nisso aí mesmo, hein, velho Como é que a gente vai guardar isso, né Eu vou ter que Vou ter que Entrar em contato com a prefeitura Pra ver se o nosso baú da facção Vai ter que esvaziar também É, porque o certo seria Deixar lá, né, mano Esses negócios É Que é lá É que vai vender, mano Sim, sim Certo que era já ali Acho que a favela Acho que é melhor Até deixar lá, mano Tá ligado? Eu acho que eles vão Construir a favela E já vão transferir tudo, mano E acho que as nossas casas Podiam transferir também, mano Se eles vão transferir Tipo, vão demolir essa As casas não As casas não As casas não Ah, as casas não É, vamos deixar as coisas então No baú É, vamos deixar no principal lá Que é melhor, velho Vamos deixar lá no baú principal, mano Tá louco Deixar arma e colete lá dentro É Colete eu não tenho Ah, então é só arma Vamos lá Vamos deixar as paradas lá Aí, deu certo, hein Deu certo, hein, mano Ufa, dessa vez aí foi de boa, velho Cê é louco Caminhãozinho aqui Quebrou a parada, mano Deu certo isso aqui Vou pegar aqui os negócios Ah, tô com as lockpicks, meu Vai dar Cadê? Ajuda a levar aqui Eu vou ir ali em casa Vou dar uma ligada lá Na prefeitura, lá Tá, tá Desgramado É gerente, né, mano Olha lá Já caiu fora Quando eu trabalho a braçal, né Esse desgramado do caralho Agora eu tenho que ficar Ele levando e descendo ali, velho Cadê vocês me ajudarem aqui? Eu vou botar aqui as paradas Todas aqui dentro do baú Já voltam, hein, mano É, eu ouço Aí, é Você viu lá, né, mano O cara só porque é o trabalho braçal agora E mete a desculpinha, você viu É, então Deixa ele Deixa ele Vai te arrombar Gravei Vou terminar aqui e já volto Aê Último carregamento Último carregamento Agora a gente vai ver quantas coisas tem lá dentro Agora pra vender, tá ligado? Porque tem que ter alguma coisa aqui, mano Senão, velho Não faz sentido, tá ligado? As paradas E eu tinha que conversar com os caras aqui Que isso, mano Caralho Caralho Que isso, velho Meu Deus, mano Que isso, velho Pô, você me jogou aqui da escada, velho Foi eu? Achei que tinha tropeçado, cara Tropeçado? Você me atropelou Parece ser uma moto, velho Caralho O cara me jogou longe, velho Tá todo mundo atropelando hoje, porra Você é louco Quer carona ou... Calma aí, cara Vamos deixar aqui atua sozinho, não Vamos ver quantas coisas tem aqui dentro Aqui, guys Agora eu vou pra cidade, mano Vou voltar aqui Agora vamos ver quantas coisas tem aqui, ó Na verdade eu vou pra cidade Tem, ó, vinte e dois capô Tem duas lockpicks Tem seis masterpicks, tá ligado? E placa, a gente tem vinte, ó Tudo dinheiro do meu bolso, né? Mas depois eu vou recuperar isso aqui Deixa eu guardar a carca Eu tenho que guardar A gente já fez o que tinha que fazer Qual que é o valor da M1900 que a gente faz pra civil? 85, você tem balas Vambora, vambora Aí terminando de guardar tudinho Vamos ver De boa, de boa, de boa, mano Tomou um cicatricura aqui Porque esse palhaço me derrubou Vai não dar a infecção lá Que a médica mexeu, mano Deixa eu só ver aqui que o... É o seguinte, guys A favela vai mudar, tá ligado? Acho que no próximo... Lá pra quarta, quinta-feira, eu acho Não sei Essas casas aqui vão mudar, mano Tá ligado? Vamos botar... Fala O paizão tá num voo Ele acabou de me ligar aqui Ele disse que você esperar um pouco Ele quer conversar com você De boa, de boa De boa, eu tô aqui na favela Que eu espero Ah, e de boa Então no próximo vídeo A gente vai ver esse negócio aí, velho Eu vou falar com... Com o Pedro aí, né? Que ele é o chefe Se ele vai querer continuar Com o negócio da empresa ou não, velho Porque vai envolver polícia E... Eu acho que é melhor A gente até deixar isso pra lá, velho A gente pensa em outro jeito Eu tenho já um jeito De a gente continuar Agora se ele vai aceitar Eu não sei No próximo vídeo vocês vê Então deixa o like Compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo Deu certo essa parada hoje, mano Fui Mais ou menos, né? Antes de terminar o vídeo Deixa eu mandar um salve Para os últimos membros do canal E os 20 primeiros comentários Dos vídeos aí, demorou? Salve para o... Esses são os últimos membros do canal E agora os 20 primeiros comentários Salve para o canal BGS Seis são os últimos Os 10 primeiros Os 20 primeiros comentários De 10 vídeos De 48 vídeos Eu não sei nem o que eu estou falando Demorou? Então deixa aquele like Escreve no canal Ativa o sininho Vamos tentar continuar a série, demorou? Vamos tentar continuar a série Vamos ver Se eu conseguir continuar A gente vai continuar Se eu não conseguir A gente não vai continuar A gente vai partir para outra coisa Tá ligado? Então deixa o like Compartilha Valeu, falou Vire membro do canal Se possível Ajuda demais o canal Valeu, falou Fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri